A Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Diga Olá, que bom ter você conosco em mais um programa Cada Dia que é oferecido pela Igreja Presbiteriana do Brasil que há 158 anos anuncia as boas novas de Jesus Você pratica algum tipo de exercício físico? Com que frequência? Você sabia que no mínimo 3 vezes por semana deveríamos separar um tempo para alguns exercícios? Essas não são perguntas chatas para incomodar quem adora ficar parado e é praticante do sedentarismo mas são questionamentos que alertam as pessoas para que possam avaliar a sua condição física, sua saúde e saúde é essencial As ciências do esporte e da saúde apresentam a atividade física como um passaporte para uma qualidade de vida maior A prevenção de doenças, produtividade, bem-estar adoção de hábitos mais saudáveis no cotidiano A disposição em viver os acontecimentos que a vida proporciona são frutos de atividades físicas regulares Enfim, atividade física rima com qualidade de vida E você vai a alguma academia, faz caminhada, pratica algum tipo de exercício? Sim, eu jogo bola e faço academia Não, só estudo mesmo Só faço academia Apesar do médico pedir para isso, não? Sim, corro umas duas vezes por semana Pratico futebol e basquete também Claro que atualmente há uma conscientização de que o exercício é realizado em favor da saúde e qualidade de vida e não apenas para ajustar o corpo às tendências da moda Por outro lado, a alimentação do brasileiro tem mudado nos últimos tempos Os conservantes, aromatizantes, realçadores de sabor Tudo isso misturado com proteínas, carboidratos, vitaminas, gordura e pouca fibra fazem parte do cardápio diário Comida rápida, massas, refrigerantes e outros alimentos levam ao excesso de peso Esse é o resumo da nossa alimentação moderna E você, tem o costume de comer fora de casa? Gosta de lanches e outras comidas atrativas? Tem o hábito de ir à academia? Faz caminhada ou pratica algum tipo de exercício? Buscar uma qualidade de vida requer de nós renúncia perseverança e vontade de buscar um corpo saudável Mas não basta ter um corpo físico saudável é preciso também cuidar da alma e do espírito Se você tem uma vida sedentária ficar horas na frente da televisão ou computador é hora de tomar uma decisão rumo a uma qualidade de vida melhor Isto, é claro, envolve a nossa saúde A saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde pode ser definida muito além de uma simples ausência de doença São integrantes deste conceito mais amplo o lazer, uma habitação condigna e com saneamento básico uma alimentação adequada o acesso à cultura e às artes uma renda compatível com a vida humana trabalho e transporte condignos e a necessidade de uma atividade física regular Se por um lado devemos cuidar do nosso corpo para ter uma vida mais saudável não podemos nos esquecer de também cuidar da nossa mente Os exercícios espirituais convidam a pessoa a treinar para eliminar o que intoxica a alma, o coração, todo o corpo É importante cuidarmos do corpo, do físico mas não podemos nos esquecer de cuidar da nossa alma do nosso espírito Qualidade de vida No próximo bloco queremos continuar com este tema com o pastor Robinson Grangeiro que tem uma mensagem especial para você Mas antes, eu quero te convidar a ser um parceiro em missão Acesse nosso site www.ipb.org.br Clique em Seja um parceiro em missão Cadastre-se Empima seu boleto E pague em qualquer banco Ou, se preferir, ligue de segunda a sexta-feira para 0800-119-105 Fazendo seu cadastro ou ligando você receberá gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia que contém uma meditação para cada dia do ano Venha você também ser um parceiro na Evangelização do Brasil Daqui a pouco estaremos de volta O intervalo é bem rapidinho Então, não sai daí Até já Cai 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 a chuva sobre o mal e o bom Nasce o sol e nem faz distinção Assim É a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só alguns Se lembram de agradecer Pois só alguns Assim conseguem Compreender Olá, bom dia Há alguns anos uma pesquisa demonstrou que mega tendências estavam em fluxo no mundo moderno Uma delas era a indústria do bem-estar Bilhões e bilhões de dólares têm sido investidos nos últimos anos Para nutrição de boa qualidade Exercícios físicos Meditação e espiritualidade de um modo geral E outras técnicas e outras formas De criar ao ser humano a sensação De que ele está bem De que ele está Num bom tamanho Numa boa condição física Numa boa condição emocional Tudo para que ele tenha Qualidade de vida Na verdade o nome do jogo é exatamente isto Bem-estar E qualidade de vida O que talvez não esteja sendo Enfatizado É que qualidade de vida Não é algo que simplesmente nós podemos produzir Pela quantidade de dinheiro que nós temos Pelo acesso a maneiras de viver mais saudável Uma boa alimentação Como por exemplo Acabamos de falar Mas tem a ver com algo mais profundo Tem a ver com a própria ideia de vida Quando nós olhamos na escritura sagrada Vida não é apenas bios Vida biológica Não é apenas uma vida social Não é apenas uma vida de realizações profissionais De sensação de bem-estar Na verdade todos esses aspectos Tem a ver com camadas de algo mais profundo E este algo mais profundo tem a ver com o próprio doador da vida Quando Deus cria o ser humano Ele o faz a sua imagem e semelhança A partir do barro que ele molda Mas há um detalhe que ele faz com o ser humano Que não faz com nenhuma outra criatura Ele sopra neste ser humano O hálito da vida O próprio fôlego da existência E diz a escritura sagrada lá no livro de Gênesis Que a partir dali Ele passou a ser alma vivente Ou uma alma animada Uma alma com vida É possível ser ser humano E apesar disto Não estar vivo O Senhor Jesus por exemplo Quando alguém disse que o seguiria Mas preferia primeiro Sepultar o seu próprio pai Ele disse assim Deixe os mortos Sepultarem os próprios mortos O que ele estava falando Não era de uma morte biológica Mas de uma morte espiritual E que tem a ver com o rompimento da vida Como um galho seco Que foi cortado da árvore E a seiva da vida Já não o alcança E ele então seca E se torna apenas lenha para o fogo Assim também pode se constituir A vida de alguém Que mesmo tendo todo o conforto Todo o acesso Às maneiras mais elaboradas De ter qualidade de vida No entanto está rompido Com Deus A essência da vida Não está conectada Com esta pessoa E então Por mais maquiagem Boa nutrição Bons exercícios físicos Viagens e conforto Ela pode simplesmente Ser um galho seco Do ponto de vista espiritual Porque está separada de Deus Quando nós pensamos Nesta separação Ela tem um nome Na Sagrada Escritura Chama-se pecado Morte O salário do pecado É a morte E o dom gratuito de Deus É a vida A vida eterna Por isso que quando imaginamos Que este homem rebelde Muitas vezes autocentrado Cheio de satisfação Dos seus próprios desejos Os mais mirabolantes possíveis Tem pensado em qualidade de vida Nós logo precisamos advertir Que esta qualidade de vida Jamais acontecerá Se ele não estiver Reconectado com Deus E Deus providenciou isso Para você Você que talvez esteja aí Imaginando o que fazer Neste sábado Neste fim de semana Para aproveitar A qualidade de vida Que você tem Tentado construir Para você Através do conforto De uma boa alimentação Exercícios físicos E tantas outras formas Que você tem buscado Deixe-me adverti-lo Tudo isso é muito bom Na verdade Tudo isso é desejável Recomendo que você o faça Porém Não esqueça É impossível Que a alma Esteja viva Se não estiver Conectada Com Deus Então o corpo Estará Saudável Bonito O conforto Será A tônica Da sua vida Mas não Uma essência Realmente Viva E vivificada Pela presença De Deus Certa vez Jesus quis dizer isso Em uma simples frase E ele disse assim Eu vi Para que tenham vida E vida com abundância Ele veio Para que você tenha vida E vida com abundância Porque qualidade de vida Não é apenas viver muito tempo É viver bem E se começa a viver bem Quando a gente vive Com Deus E a partir dele Toda a existência Se estrutura Para uma qualidade Realmente Almejada E desejada Por cada um de nós Que neste dia Nesta circunstância Em que você está Você encontra em Jesus Essa qualidade de vida Ele é O autor da vida Que você tanto deseja Deus o abençoe Muito obrigada Por estar conosco O nosso programa Tem levado A palavra de Deus A milhares de pessoas No Brasil E você Pode nos ajudar A alcançar Muito mais pessoas Com a mensagem de Cristo Torne-se um parceiro em missão Colaborando financeiramente Nesse importante projeto De evangelização Acesse nosso site www.ipb.org.br Clique em Seja um parceiro em missão E cadastre-se Ou se preferir Ligue de segunda A sexta-feira Para 0800 119 105 Fazendo seu cadastro Ou ligando Você receberá Gratuitamente em sua casa O primeiro exemplar Do livreto de meditações Cada dia Que contém uma meditação Para cada dia do ano Venha você também Ser um parceiro Na evangelização Do Brasil Até o próximo programa Na semana que vem Nesse mesmo horário E nessa mesma emissora Um forte abraço Fique com Deus Cada dia Um programa Da igreja Presbiteriana Do Brasil Tchau Obrigado.